Música Olha lá o gol da CBF Teve espaço o Felipe Valério Uma pancada de perna direita Você vê de novo Puxou para o meio Bateu forte o Felipe Valério Bola no ângulo Do goleiro Luan O sonho do Felipe Valério Virou realidade aqui no Costa Cavalcante A CBF sai na frente Comecinho de jogo Que bola para o Felipe Valério Saiu Luan Olha o time do Foz Luan vai bater Boa bola Pode sair no gol do Foz Vini bateu E o gol 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 Do Foz Cataratas Vini O sonho dele virou realidade aqui no Costa Cavalcante Depois de uma jogada sensacional do goleiro Luan Até o Wolverine Bola fica no peito do Feitosa Tentou por cobertura Que golaço Gol Do Foz Cataratas Um golaço Daniel Feitosa O sonho dele virou realidade Vem a CBF Felipe Valério puxou para o meio Bateu E o gol 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 Da ACBF O sonho do Felipe Valério Virou realidade pela segunda vez aqui em Foz do Iguaçu Um golaço Douglas até Felipe Valério De novo Já fez dois gols assim Agora perdeu Olha o contra-ataque Canabarro Dois contra um Feitosa Um golaço Gol Do Foz Do Foz Cataratas Contra-ataque mortal agora da equipe iguaçuense Canabarro e Daniel Feitosa Último toque do Canabarro O sonho dele virou realidade A gente veio hoje prestigiar o time iguaçuense hein Adriano Exatamente Olha o Feitosa tentativa de pé na direita Boa defesa do Wolverine Feitosa E o gol Gol Do Foz Cataratas De novo ele Daniel Feitosa O sonho dele virou realidade Estufando as redes do goleiro Jean Wolverine Valdim Olha o Foz no contra-ataque Feitosa Pode fazer mais um Bateu E o gol Gol Um do Foz Cataratas Daniel Feitosa Em uma noite iluminada do camisa número 10 Vini fez o passe Feitosa com tranquilidade Avançou E bateu forte na saída do goleiro Jean Wolverine Quase quase deu pro Vini Olha o Bruno Souza Boa bola E o gol Gol Da CBF Felipe Santos descontando O sonho dele virou realidade Felipe Santos foi pra rede Agora no placar aqui do ginásio Costa Cavalcante Foz Cataratas 5 A CBF 3 20 agora No fundo Felipe Valério Valdim No meio Bola passada O chute do Douglinhas E o gol Gol Da CBF Douglinhas O sonho dele virou realidade Aperta o time da CBF Encosta no placar Douglinhas foi pra rede Agora Foz Cataratas 5 A CBF 4 Entrou